E aí pessoal, olha só, primeiro rolê com a Zero, com intuito de melhorar a performance dessa moto. 160 com 100 km rodado, 116 km, e eu vou começar a fazer as modificações nessa moto, visando aumento de velocidade, lógico, e vou trazer para vocês o passo a passo. Então já chega se inscrevendo no nosso canal, deixa aquele comentário, eu espero que isso fique, espero deixar várias dicas aí para vocês conseguirem fazer esses acertos sem vínculo com uma oficina, né? Muitas vezes vocês podem ver ali eu fazendo os acertos das motos no dinamômetro, usando toda aquela estrutura, mas nesse caso aqui eu estou em viagem, não estou na oficina, e vou tentar fazer o acerto, vou tentar não, né? A ideia é conseguir, né? Fazer o acerto e ganhar velocidade aqui onde eu estou, né? Sem a estrutura da oficina. Então tá bom, o primeiro passo pessoal que eu vou fazer aqui é o seguinte, como eu vou mexer em relação, vou mexer em pneu futuramente, então primeiramente eu preciso ter uma referência de velocidade. velocidade, é... o que eu vou usar para ter referência de velocidade? Eu vou usar aqui um painel via satélite, né? Vou ligar aqui o quadro via satélite. Bastante gente pede aqui, ó. Ah, tá bem difícil aqui de ver velocidade, não sei se vocês estão vendo aqui no celular, ó. Vou ver se a claridade dele aqui tá... Na capinha aqui é tudo mais difícil, né? Vamos ver se a claridade dele tá... Tá alta? Tá alta já. Vai ser isso aí, pessoal. Então olha só, qual que é a ideia aqui, ó. Eu vou andar aqui a 100 por hora, mais ou menos, eu vou pegar 100 por hora como referência, vou ver a diferença que vai dar entre o celular, né, entre o velocímetro aqui via satélite e o velocímetro da moto. Isso aqui não é GPS, isso aqui é um velocímetro, tem margem de erro aqui nessa velocidade, tá? Eu uso esse aplicativo aqui, ó, que é o GPS Speedometer, isso daqui não é... não baixa. Eu não sei como é que o pessoal fala ali, mas é... não baixa por aquele programa que baixa os aplicativos, é diferente, isso aqui é... baixa pelo Google, tá certo? Então, beleza. Vou colocar aqui dentro, pra... caso não fique legal ali, eu tiro ele daqui de dentro. Aqui já tá a rodovia Raposo Tavares. Vamos passar aqui pelo pedágio, se a gente não levar um choque já, vai dar pra fazer aqui a medição. Fiz muito gato aqui, hein? Nossa, metade desses guarda-reios aqui foi colocado por minha causa. Beleza, passagem de impiedade livre. Então vamos lá, pessoal. Aí tá bom agora, né? Olha aí, pessoal. O painel da... ó, essa moto aqui toda original, hein? Dá pra perceber que o painel da moto, ele oscila um pouco pra mais, né? De dois ou três a mais, ó. Vamos fechar a temperatura aqui no escritório mesmo. Olha aí, tem que curar, né? Nós vamos lançar aquele dois. Pessoal, então beleza. Deu pra salvar aqui já o aceito do painel. Quando eu instalar o... O KM fix nessa moto, eu vou usar como base isso. A moto aqui, ó. A 100 por hora no speediometer, tava 102 no painel. O painel tá sempre marcando de um a dois a mais do que o speediometer. Então pra mim manter a configuração de velocidade original da moto, eu vou usar isso como referência. Beleza? Então agora eu já posso... Colocar aqui o speediometer no celular, na capa. Porque nós não precisamos olhar pra ele, né? Então tá bom. Primeiro ajuste, pessoal. Eu vou pra oficina aqui agora. Eu vou dar um top speed aqui pra ver se é bom o celular aqui. Mas eu vou pra oficina do parceiro meu aqui. E vou fazer uma troca de pião. Vou colocar um pião 16, um dente maior. E vou colocar um... E vou tirar o fio do meu moto. E vou dar o rolê. Vou ver se esse lugar aqui vai ser um lugar bom pra mim ter referência de velocidade. Vamos ver. E aí E aí Tchau, tchau. Olha aí pessoal, uma boa referência aí, a moto ela cortou a quinta 142, então já vou conseguir colocar o peão 16 para poder ganhar velocidade e vou conseguir tirar o filtro e vir no mesmo lugar Pra poder ver se a moto vai ganhar velocidade com isso aí, original, ficar sem comando, sem nenhum tipo de alteração A primeira alteração que eu vou fazer na moto vai ser essa, relação e filtro Pessoal, estamos chegando aqui na oficina do parceiro, Kelvin, esse menino aqui começou a trabalhar comigo na oficina quando ele tinha 13 anos de idade 12 para 13 anos, ele falou, Luiz, quero trabalhar na oficina com você aí, não quero receber nada, quero só aprender Com 13 anos, hoje o menino cresceu e seguiu no filme, no foco e tem uma oficina aqui na cidade Então, feliz pra caramba, toda vez que eu vou... que eu venho aqui eu lembro dele, o menino era ruim, viu? Nossa, e hoje o menino tá monstro hein, um dia foi na oficina lá, deu um banho de mecânica Aqui a oficina dele, bombando hein, olha aí ó, olha a oficina do cara hein, cara Vocês arrumam a moto aí? Pessoal, é o seguinte ó, 141 de speedometer, deu 142 no painel Essa é a velocidade máxima que a moto deu, cortando a quinta, agora sem o filtro e com o pião 16 A gente vai primeiro fazer aquela calibração, calibração não, mas entender qual que é o erro do velocímetro né Levando em consideração que o painel marca 2 a mais do que o speedometer E na sequência ver se a gente consegue alcançar uma velocidade maior com a moto original Aqui ó, é a moto da Honda, a única alteração que eu fiz por enquanto foi essa, então vamos lá com nós? Primeiramente pessoal, referendo a velocidade, não pode esquecer isso aí pra não ser enganado pra não pegar a matura errada Ó, o painel marcava 2 a mais, agora... Ó, o painel tá marcando a menos agora hein Agora marca 6 a menos, deu 8km de diferença, 8km a 100km por hora Então nós podemos dizer que é 8%, sacaram ali a diferença pessoal, 8% Vamos ver se vai ser isso mesmo, com a moto chegando no corte da quinta Mas enfim, a 100km deu 8 de diferença, antigamente era 102, agora 90 Opa, acho que eu me encontrei na escola, a matemática é difícil né, 94 a gente tá aí mesmo Vamos de novo aqui Olha só, isso é tudo bom É muito bom Olha aí Deu 6, KN Perdona É isso aí, 6 com 2 é 8 Tá certo? Não sou tão burro, então tá bom 8, KN de diferença no painel Agora, vamos descer aqui o morro E ver se a gente consegue um top speed Superior a 141 Que é o que ela já deu no GPS Aqui Aqui tá embaçado, hein? Vamos esperar limpar O que é o que ela já deu no GPS? É, pessoal, o negócio é mais difícil, né? Na prática ali Não é igual no Jamão Porque é uma passada atrás da outra, né? Ó, agora deu certo, hein? 150 por hora Ela não chegou a cortar Mas deu 141 ali, tá? Olha lá, ó 150 por hora Já conseguimos ganhar aqui, ó 9,9 km de velocidade Com essa mudança Pessoal, a meta É conseguir chegar nos 160 Sem colocar o comando Só fazendo alteração Você acha que nós conseguimos? Não sei, hein? Mas a meta é essa Então Esse vídeo é isso aí Conseguimos já 10 km Vamos arredondar pra 10 km de velocidade No próximo Vamos tentar tirar mais 10 O que você acha? Nós conseguimos ou não conseguimos? Então acompanha Sem encostar no motor Repetindo